Nós tivemos também um problema no Tribunal Regional Eleitoral, não conseguimos ter acesso ao banco de dados do TRE, que teve problemas com a informática, mas o resultado foi proclamado pelo presidente do Tribunal Regional Eleitoral, com mais de 97% das urnas apuradas por volta das 10 horas da noite. Foi a primeira eleição com 100% de identificação biométrica no Piauí, considerada tranquila mesmo assim. O Procurador Regional Eleitoral, como eu disse, pediu a impugnação de uma urna. Vamos ver. Essa foi a primeira eleição do Piauí totalmente realizada com a identificação biométrica. E segundo o TRE, as eleições ocorreram com relativa tranquilidade, com cerca de 50 urnas sendo trocadas. O impasse que chamou mais atenção foi a demora de cerca de 1 hora e 30 minutos no início da divulgação da apuração, por causa de um problema na rede interna do TRE. Além disso, o Procurador Eleitoral decidiu pela impugnação de uma das sessões. Na verdade, não houve demora na divulgação. Houve um problema aqui no sistema de divulgação desse centro de divulgação. Porque é o seguinte, às 17 horas e 10 minutos já entrou no sistema o primeiro boletim de urna. Então, na realidade, às 17h10 já era para ter sido divulgado aqui. Houve um problema interno aqui, porque ligaram através da internet e somente depois foi restabelecido pela intranet. Então, foi a divulgação desse centro. Mas a apuração iniciou oficialmente às 17h10. Os cargos de governador e senadores foram anunciados oficialmente ao final do dia. E os de deputado estadual e federal serão anunciados durante a sessão do TRE de hoje. A eleição proporcional exige o cálculo do coeficiente eleitoral e partidário. Então, oficialmente, não foi ainda proclamado o resultado para deputado federal e nem para deputado estadual. Vamos falar agora, Elivaldo, sobre a eleição para o Senado. É verdade, Elivaldo. Que teve a entrada do deputado Marcelo Castro. Veio numa curva crescente nos últimos dias de ascensão nas pesquisas. E conseguiu chegar lá e conquistar uma das duas vagas. Correto. E não foi assim à toa, não foi do nada, não. Absolutamente. E comentávamos, inclusive, antes mesmo do pleito. Quando admitíamos três candidatos para a disputa das duas vagas. E com uma vantagem ao candidato Marcelo Castro, porque estava compondo um palanque muito forte e que estava atuando também bastante focado na eleição do candidato MD Bista. E não deu outra. Conseguiu com a margem de votos até surpreendente em relação ao que foi a campanha eleitoral. Esperava até um resultado mais apertado, mais equilibrado. Mas foram mais de 200 mil votos em relação ao que ficou em terceiro lugar, no caso, o ex-governador Wilson Martins.